Música Pelo quarto ano consecutivo, a Matsuda, em parceria com o Hospital do Câncer de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, realizou em sua matriz localizada em Álvares Machado, o Matsuda Rosa. O objetivo do evento é proporcionar às suas colaboradoras e familiares a possibilidade de realizar o exame preventivo ao câncer de colo do útero, o Papa Nicolau. Miriam Samy é a grande idealizadora deste evento, que já faz parte do calendário oficial da empresa. Eu sou uma privilegiada, então eu tenho a oportunidade de ter um contato com os meios que podem nos auxiliar. Eu tive também na família pessoas com câncer de mama e acho que é super importante a prevenção. Nós, como uma empresa, que cada vez mais temos o número de mulheres aumentando a cada ano, acho que nós podemos zerar essa porcentagem aqui dentro. Uma unidade móvel equipada para a realização dos exames chegou à empresa no período da manhã, que começou com uma palestra de conscientização feita pela médica ginecologista, a doutora Elza Tiem Yamashiro. Esse trabalho traz um benefício para todos os funcionários. Essa iniciativa só traz saúde, prevenção, conscientização, é saúde para os nossos funcionários. Então eu acho uma oportunidade de parabéns. E cada vez que eu venho aqui, eu fico muito mais feliz, porque é um trabalho que vem ampliando. E as pacientes estão felizes, porque ela pode fazer o exame, ela pode prevenir, ela pode trazer os familiares. Isso é muito bom para a empresa e para a paciente. O câncer do colo uterino é um tumor que acomete a porção inferior do útero. Ocupa o segundo lugar no ranking dos cânceres femininos. Por isso, a conscientização e a prevenção são fundamentais. Isso é importantíssimo. As mulheres precisam se prevenir cada vez mais. Essa conscientização, ela deve existir. A gente sempre acha que vai acontecer com os outros e nunca com a gente. Eu tive uma experiência familiar muito recente a respeito do câncer de mama. E essa iniciativa, esse ano particularmente, mexeu muito comigo. Porque é muito importante as mulheres se prevenirem. Isso é primordial e a empresa assumiu esse compromisso e vem honrando ele com dignidade.